Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como imprimir a declaração de conteúdo diretamente da Shopee, sem necessitar de um ERP, através da impressora térmica Argox OS2140. Caso precise de ajuda para instalar essa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. Bom, no painel da Shopee, você clica em Envio em Massa, depois em Gerar Documentos, selecione os pedidos que deseja fazer a impressão, depois na coluna da direita, clique em Declaração de Conteúdo e então em Gerar Documentos Selecionados. Agora você vai nas configurações de impressoras do Windows, selecione a impressora Argox, Preferências de Impressão, selecione o tamanho de etiqueta 4x6 polegadas, que são aproximadamente 100x150mm, clique em OK, volte na etiqueta de declaração de conteúdo, clique em Imprimir o Documento, selecione a impressora Argox, tamanho do papel 4x6 polegadas, e então em Escala, você seleciona Ajustar a área de impressão, note que agora a declaração de conteúdo está cabendo em uma página, e pode clicar em Imprimir. Veja que as declarações de conteúdo dos pedidos que você selecionou foram impressas corretamente. Quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas, vou deixar um link aqui na descrição. Obrigado! 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 Obrigado!